Eee!!!! Epi tacando o meu, é tão comensaro Arrombado, arrombado O que você tá sentindo? Muito emoção!!! Esse é o momento mais feliz da sua vida! Uhul, é o mais feliz da minha vida! Imagina que bosta de vida! Mais gente boa dessa festa aqui, meu irmão. O que você tá achando desse bando de arrombado aí da festa? Ele é tímido, ele não quer... Posso falar a verdade? Posso falar a verdade? Vocês vão cortar? Não... Ei! 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 Charutão! Charutão! É isso que eu faço! Eu joguei um banquete! É um banquete que eu vi, meu Deus! É com a chance! Cigarro! Ganhando feio! Ano passado você beijou minha avó, meu! Esse ano? Que Deus o tem? Ah, tá! Não, não, não! É isso! Ô, homem é que nem bicho bobo! Mulher é bicho besta! Você vem mamar minha cabeça! Eu vim de butina! Ele veio de tênis! Eu já tentei mamar, mas ele tem micropênis! Fui na festa do peão! Me chamaram de caipira! Pra ela respondi, sou caipira e tenho orgulho de ser! Tenho loira no clarear! Morena no anoitecer! Tô aqui com meu parceiro! Eu tô na festa do peão! Ele parece o GKG, só que na versão sapatão! Vai aqueles três! Que três? Trempendi no meu saco! Mas você conhece Ana Castela? Eu conhece Ana Castela! Ana Castela! Ela tá aqui atrás, ó! Você? Roça, roça, hein! Olha que vida triste! A gente vem aqui trabalhar, as pessoas ficam querendo beijar! Barraca do beijo? Porque esse povo também não quer ler! Não é do beijo, mas a barraca já está armada! Porque na hora que eu tava ficando com a menina, você chegou e ela saiu fora! Talvez ela não goste de estresar! Gaguejou por quê? Tem uma coisa engasgada aqui em mim faz tempo! Engasgada é a minha porra na sua garganta! Que gracia! Poderia te pegar no colo um pouquinho? Claro! Segura o microfone! Quando o show tá rolando, eu quero agradecer aqui, ó! Samara Presentes! Desde a minha bota, minha camisa, meu chapéu! Samara Presentes tem tudo que você precisa do Universo Fortaleza e muito mais! Obrigado! Tem um fuminho bom lá também! Não é maconha! Tem um fuminho bom lá! Samara Presentes! Os caras são bem demais! Vocês acham que o homem aqui é igual ao lugar? A beleza também é interior só? Você é exterior? Não! É igual ao nosso lugar? A beleza é só interior mesmo? Chupa perereca que você vai ver o que é bom! Mas eu chupo! É verdade que queimos a bigode sem as picas maiores que as outras? Lógico, fi! Ai, puta, grossa! Ó, abraço! Tô com a galera de a Iroca aí, ó! Você conhece a Iroca? Que a Iroca? Você sentou na minha piroca? Ai! 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 Que isso? Não pô a bota! Não pô a bota no meu cu! Não é bota, bota em você? Bota em mim! Bota, bota em mim! Tira o chapéu e a bota ainda e bota gostosinho! Olha aqui! Você ganhou um corte de cabelo, ó! Ali, ó! Com aquele mocinho ali! Vamos lá! Então vamos! Amigo, você vai querer que ele corte na frente e repica atrás? Ah! Não, 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 não! É louca, louca! Eu não quero que corte na frente! Eu já tô avisando! Então vamos atrás, então! Obrigado! Tô falando, só tem maluco aqui! Esse é o Arraiá do Vardo! O bicho tá pegando! Vamos continuar o rolê! Aproveita pra se inscrever e mandar pra todo mundo aí! Tudo sapatona que tá aqui! Mentira! Eu não sou Ana Castela, mas a minha sentada... Não, não, não! Peraí, peraí! Você é do agro, pelo jeito, né? Com certeza! Sou fazendeiro! Me fala o seguinte, você é a favor da filosofia que a gente colhe o que a gente planta? Com certeza! E o que você colheu? Pelo jeito, você fumou? Eu não sou Ana Castela! Mas o meu beijo vai te viciar! Desculpa, eu não tinha uma melhor! Serviu essa? Serviu! Dois Maurices ao mesmo tempo! Danê! E você, como é que é o seu nome? Maurício! E você? Maurício! Da onde que não é? Da onde que não é? Cunha, filho! Ah, os dois chamam Maurício, os dois são de Cunha e os dois não pegaram ninguém! Olha que beleza de festa! Sede a parecida? Sua! Serviu essa? Segura! Graças a Deus! Isso é jornalismo! Sério e imparcial! O que você tem pra dizer pra essa galerinha Nutella que hoje em dia puxando droga fumando aquele cigarro eletrônico? Porra! Deu ropa pra raiz, o cigarro tem que ser de palha! Seja bem-vindo, meu cowboy! Pode vir! Posso revistar você? Pode, lógico! Eu tô aqui na portaria! Dá uma voltinha, por favor! O senhor está armado com algum tipo de arma aqui na... Estou armado! Estou armado! Estou armado! Estou armado! É bem grande, né? Pode entrar! Pode entrar! Aqui é Arraia do Vardo que tá liberado! Se o seu ex fosse uma música, ele seria insubstituível, abalo emocional, vagabundo chora, ciclo vicioso ou bloqueado? Ciclo vicioso é óbvio! Ele tá aqui na festa? Eu não sei porque eu peguei o melhor amigo dele! Legal! Que clima bom! Agora acho que o ciclo vicioso vai mudar pra bloqueado! Vagabundo chora, ciclo vicioso ou bloqueado? Vagabundo chora! Vagabundo chora! Bloqueado e o protestado, né? Pela polícia! Olha, eu não vou mexer com um ex de traficante nesse programa, viu? Não é traficante, não é! Não? Não é traficante! Então tá tudo bem, então que se foda! É agressor de mulher! Sério isso? Sérioíssimo! Você namorou o DJ Ives? Quem que era o seu ex? Sério! Estou aqui! Estou louco! Estou um anão me sarrando aqui! Renan Buarque! Eu tô aqui com esse cara! Eu conheci você! Qual que é o nome da empresa? Na Everest! Tá legal trabalhar lá? Eu não tô mais lá! Chutaram seu rabo? Muito! Você tá com ele? Meu irmão! Vocês vieram juntos? Não, ela é adotada! Vai tomar no seu cu! Fala pra ele, pelo menos eu tenho emprego! Eu não tenho emprego! Eu não tenho emprego! Você não tem? Eu não tenho! A Ayala falou que vai dar um futuro melhor pra você! Eu que vou ser o futuro dela! Mano, ser um dependedor dessa família tá fudida! Muito! O amigo não conforma que ele nunca vai ficar com a amiga! Pera aí! Pera aí! Vamos resolver essa Bela! Como é que é seu nome? Elisanda! Se ele te dar uma cantada que ele ativa, você dá um selinho! Não! Ele é meu gerro! Puta! Que isso! É gerro dela em cima de Nora! É sogro dela em cima de cunhado! É cunhado dela em cima de mim! Essa família tá fudida! Tem alguém apertando meu rabo aqui! Deixa eu sair daqui! Camisa de festa junina! Relógio de cafetão! Droga na cabeça! Mas ó! Jesus em primeiro lugar! Você gosta de sertanejo? Eu amo! Você gosta de funk? Porque agora estão misturando sertanejo e funk! Você viu? Você acha que o funk vai trazer pro bailão sertanejo uma nova batida? A batida da polícia? Não! Isso é certeza! Certeza! Gostou? Ah! Você achou que eu tava sem cueca? Não! Pelo tamanho que você tá guardando o PSA 43! Tá rolando agora o quadro Barraca do Beijo! Passa uma cantada criativa na sua esposa! Ah! Seu pai trabalha na feira? Não! Que você é um chuchuzinho! Ah! 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 Que delícia! Pô! Se eu não fosse casado eu não pegava nem fudendo! Vamos brincar de nuvem? Eu fico nu e você vem! Ah! Que delícia! Ele é viado! É isso! Aê! Caralho! O Brasil sabe que você é bissexual, verdade? É! Eu sou o viado! E é o viado que pega mais mulher que eu conheço! Uma cantada criativa! Ele é bem hétero, viu? Ele é bem hétero! Olha a fivela dele! Ah! É a fivela! Achei que era outra coisa que você tava me gostando da minha perna! Que droga! Achei que era uma ereção! Vamo lá! Deixa eu ver a pelinho! Tá toda peluda! Dá uma voltinha! Olha aqui ó! Toda peluda! Beverly Hills! Você sabia que eu sou igual brusa veia? Capaz! Eu te esquento e ainda dou umas pinicadas! Capaz! Eu não sou a Ana Castela, mas roça a roça em mim! Aê! Vai! Vai! É o gay mais pegador no Brasil! Porra! Você gosta de animais, né? Por fora que é urso polar, por dentro! Oncinha! Mostra a oncinha! Mas fiquei sabendo que você também é chegado numa serpente! Eu fui pro litoral e voltei! Eu tava litorando ou eu litorei? Litor... Litorei! Êêêêê! Eu litorei! É verdade que essa festa do open bar... Não! Esse galão de leite! Vocês gostam de cachaça do bairro? Sim! Eu posso dar a dose da minha bananinha pra vocês? Só só na boca! Vem cá dar um recado pra um caboclo que largou, agora quer voltar com a minha irmã! Tá aqui! Você pegou a irmã dele, fez de tudo com a irmã dele, largou a irmã dele e agora quer voltar! Não! Como é que é o nome do surma? Júlia! Júlia! Ele não quer, mas eu quero! Puta que pariu! O Toninho do diabo veio pra festa! O que é o Leio? O Leio? O Preto velho, Félix! O Preto velho! O Preto velho! O Jungle... Isso é uma falta de respeito! Dá uma resposta pra essa galera aí! Ai, vai todo mundo pra puta aqui em barulho! O Leio! O Leio! Ai que raiz, pô! Ai que raiz, cara! Ai ele é a maior coro de Guará, o tamanho do Boi! Quem que é o Boi aqui? O Boi! O Leio! É o Leio! É o Leio! 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 Léo! 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 Quantas vezes você já foi boi na sua vida? Quem procurar? Acha o que eu nunca procurei, então eu não sei. Aqui, quem procurou? Acha foi esse daqui, ó. Com picante aí. É o duelo de cornos aqui. Tem o corno manso e o corno agressivo. E é de cornos. Cornos! Cornos! É o bonde dos cornos. Júlia, eu tô falando. Te largou, fez tudo o que quis, depois te largou, é isso que aconteceu? O que você sente nesse momento? Eu gosto dele! Beija! 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 Vai tomar no cu! Olha o Thor ai! Agora eu vou mandar pra você! O Thor! O Thor! 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 É o Thor versão X-Sweets, é o Thor chupando o pau da galera! Vamos tirar leite do Thor! 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 Filma ai! Jogou o martelão pra jogo! Sabe o que é pior? Eu sou mecânico e montador! Mecânico e montador! E eu monto o pneu do camanete dele, tem que aguentar ele! Você já montou em alguém aqui hoje na festa? Ah, to louquer dentro! Eu vi que essa área tem bebidas exclusivas! Eu posso tomar um golinho da sua? Não! Eu não gosto da galera da área VIP, só tem pau no cu aqui! A minha vida é essa, Renan Buarque! Eu venho trabalhar humildemente, mas as coisas acontecem! Eu venho aqui pedir o seu like! Pede o like pro pessoal ai! Bora, bora, bora! Like aqui pro Sérgio! Bora, bora! Não use K9! Eu acho uma bolha! Posso falar a verdade? Vocês vão cortar? Não! Eu acho uma bolha! Ahhhh! Assim a gente vai encerrar! Não esqueça de se inscrever pra mandar pra todo mundo! Semana que vem a gente volta! É ou não é? Seguro! É salvado! Semana que vem tamo de volta! Vale!